Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem e bora lá para o nosso vídeo Sintonia do Inconsciente. Sobre qual transtorno vamos falar hoje? Já ouviu falar do transtorno de personalidade narcisista? Conhece alguém que tem este transtorno? De onde veio este nome, né? Transtorno de personalidade narcisista. Você já ouviu falar do mito de Narciso? Eu vou explicar as causas deste transtorno, o diagnóstico e o tratamento. Então, fica comigo até o final do vídeo. Vamos falar sobre o mito de Narciso. Narciso era um rapaz extremamente belo, apaixonante e por isso muitas mulheres se apaixonaram por ele, mas ele não correspondia a este amor. Ao contrário, Narciso era muito orgulhoso e desprezava estas mulheres. Inclusive, a ninfa eco, ela se apaixonou, ficou perdidamente apaixonada por Narciso, só que ela era a ninfa eco. Então, quando ela falava, a sua voz ecoava e Narciso, assim como ele já havia desprezado outras mulheres, desprezou a ninfa eco também. Ou seja, nenhuma delas satisfazia os seus parâmetros. Revoltadas, essas mulheres foram conversar, né? Pedir para a deusa Nêmesis, também conhecida como Afrodite, a deusa do amor, que punisse Narciso. Então, um certo dia ali, à beira do lago eco, Narciso vê a sua imagem e fica perdidamente apaixonado por si mesmo, né? Ele não tinha consciência disso, mas ele se apaixona por aquela beleza, imensurável, fantástica, e ele fica ali no lago, se admirando, se contemplando, e vai se definhando com fome e sede e morre. E onde Narciso morreu, nasce a flor conhecida como Narciso. Gente, gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas curiosidades sobre este transtorno. 1 a 2% da população mundial vai sofrer com transtorno de personalidade narcisista. Na grande maioria são os homens. Há um artigo da BBC de junho deste ano, 2024, e lá trouxe que 75% são homens. Embora, sim, existam homens e mulheres narcisistas. Eu vou citar aqui para vocês algumas pessoas que são famosas e que foram diagnosticadas com este transtorno. Uma lá de trás do nosso passado, Napoleão Bonaparte, Donald Trump, Paris Hilton, Tom Cruise e muitas outras pessoas famosas pessoas famosas, depois pesquisam e provavelmente você deve conviver com uma e bem pertinho de você. Então, bora lá para causas, diagnóstico e tratamento. Antes de falar das causas, o que caracteriza este transtorno? É uma doença mental caracterizada por um ego inflado. A pessoa, ela tem a necessidade de ser superestimada, aquela sensação de ser elogiada, de ser vangloriada. E o que ela faz? Enquanto ela se coloca no pedestal, ela rebaixa a outra pessoa. Ela se superestima e superestima os outros. Então, é caracterizado aí por uma falta de empatia. Esta pessoa, ela tem a necessidade de se relacionar com pessoas que, do ponto de vista dela, pareçam ser especiais, às vezes tem um cargo alto e elas tendem. Muitas das vezes, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela vai sofrer com outros transtornos. Por assim dizer, ela tem o transtorno de personalidade narcisista, mas há outros transtornos agregados a estes. Às vezes, depressão, anorexia nervosa, transtorno de uso de substâncias entorpecentes, especialmente a cocaína, transtorno de personalidade borderline, paranoide e antissocial. Agora, bora lá para as causas. As causas, elas podem ser genéticas, hereditárias, ou podem ser ambientais. Então, se esta criança, na primeira infância dela, ela passou por extremos, sempre ligada aos extremos, ou foi elogiada demais, mimada demais, teve o seu ego inflado, ou ela passou por muitas críticas, cobranças, pressões. Este ambiente pode ter contribuído para que a criança, para que a pessoa, no decorrer da vida, desenvolvesse esse transtorno narcisista. Vamos tratar aqui agora dos sintomas. Eu já citei alguns que caracterizam esta pessoa, este transtorno de personalidade narcisista, mas vamos refrisar aqui três destes transtornos. O primeiro, grandiosidade, aquilo que eu falei. Essa pessoa, ela superestima as suas realizações, os seus dotes, as suas qualidades, ela se acha especial, ela se acha diferente, ela se acha única. Enquanto ela se coloca neste pedestal todo, ela subestima, ou seja, ela inferioriza a realização dos outros. Ela tende a rebaixar os outros, para que ela possa se manter nesse pedestal. Segundo sintoma, esta pessoa, ela tem a fantasia de ser especial. Por ela ser especial, ela pensa, então eu não mereço isso, eu não mereço qualquer coisa. Então, dificilmente ela vai aceitar uma pessoa que é comum. Porque para inflar o ego dela, ela, tipo assim, para mostrar que ela pode, que ela tem, ela vai se relacionar com pessoas que ela também se considera especiais, do ponto de vista dela. Ela se utiliza desses relacionamentos com pessoas que ela considera especiais, simplesmente para sustentar e melhorar a sua autoestima. E o terceiro sintoma, que essa pessoa tem a necessidade de ser admirada. Então, o que ela faz? Ela vai observar as pessoas. Será que essas pessoas estão me valorizando? E aí é que tá. Porque parece que essa pessoa tem uma autoestima muito grande. Na verdade, a autoestima dela, por assim dizer, o que alimenta a autoestima, é justamente as pessoas elogiarem ela, admirarem ela. É como se fosse o combustível que alimenta a autoestima dela. Ela não tem autoestima por ela mesma, mas ela é dependente do que os outros dizem a respeito dela. Gente, e o que eu vou destacar aqui agora é muito importante. Geralmente, essa pessoa não lida bem com críticas. Lembra que ela tem a necessidade de inflar o próprio ego, de estar no pedestal. Então, o que ela faz? Muitas das vezes, ela se auto-sabota. Se ela sabe que ela vai fazer um trabalho onde ser criticada ou rejeitada, ela já nem entra. Ela não se permite ter o aprendizado, porque ela só quer elogios. Ela só quer ser bem-sucedida. E muitas das vezes, se ela recebe uma crítica, ela não sabe ouvir essa crítica. Ela logo contra-ataca a pessoa que está criticando ela. Ela não para pra pensar. Não é verdade, eu preciso melhorar neste ponto. Ela não tem humildade. Lembra que é o contrário de humildade. Ela é arrogante, ela é presunçosa. Ela contra-ataca com tudo. Para humilhar aquela pessoa, lembra que nós damos o que temos. Se eu me sinto humilhada, eu vou humilhar. Então, esta pessoa com transtorno de personalidade narcisista, quando ela está na dor da humilhação, o que ela faz? Ela humilha. Quando ela recebe as críticas, se a crítica lá no fundo, porque a pessoa tem consciência das suas falhas. Mas ela não quer perceber, ela não quer olhar, ela não quer mudar. Ela nem tem humildade pra isso. Então, ela prefere não ouvir. Ela prefere não se incomodar. E muitas das vezes, ela até aceita a situação aqui, externa. Porque lá dentro, ela não aceitou. Na verdade, é uma pessoa que ela só se ouve. Ela tem dificuldade de ouvir o que outros dizem a respeito dela. As conclusões dela, ela ouve. Ela fica pensando, tirando conclusões. E sempre os outros são os eternos culpados. Ela é a eterna vítima. Gente, de acordo com o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais, A pessoa, para que ela possa ser diagnosticada com o transtorno de personalidade narcisista, ela precisa persistentemente de apresentar uma opinião exagerada dela, essa necessidade de admiração, de ser elogiada, falta de empatia. E pro vídeo não se delongar muito, eu vou deixar todos os itens aqui. E ela tem que ter pelo menos 5 itens para que o médico ou outro profissional da área de saúde, feche esse diagnóstico. Aí eu vou deixar pra vocês aqui, tá na descrição, quais são as características, né? Se não me engano, são 9 características que ajudam no fechamento deste diagnóstico, ok? Bora lá para o tratamento. Lembra-se que eu já citei aqui que fatores genéticos e ambientais contribuem para que o indivíduo desenvolva esse transtorno de personalidade narcisista. Então, qual o tratamento? Psicoterapias. Por meio da TRG, que é a Terapia de Reprocessamento Generativo, nós acessamos a memória deste indivíduo. O que marcou a sua infância? Ele foi super protegido, super estimado, foi tratado como um deus, um rei na infância, onde nunca erra, onde sempre é bom, sempre tem tudo. Ou os extremos, né? Como eu disse, essa pessoa foi extremamente criticada, desvalorizada, desamparada. O que aconteceu para que a gente possa reprocessar, analisar todos os viés daquela cena, daquelas pessoas envolvidas. E o objetivo é eliminar a dor, porque o sentimento é que causa o sintoma. E só lembrando de uma frase que eu gosto muito de citar, que nós só mudamos aquilo que temos consciência. Então, boa parte das pessoas que tem o transtorno de personalidade narcisista, elas não têm consciência de que tem este transtorno. Por isso, vai lá na descrição, analise o que caracteriza uma pessoa com esse transtorno. Faça uma autoanálise sincera. Se você ficou aí na dúvida, se avaliou, procure um profissional da área da saúde mental. Deixe aqui nos comentários se você conhece alguém, o que você mais gostou de descobrir no vídeo, se fez diferença para você. E no próximo vídeo, eu vou falar como que é conviver com a pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista. Até o próximo vídeo da nossa série Sintonia do Inconsciente. Tchau, tchau!